Que é do Carlos Aragão, segundo colocado é o kart de 76 do Laércio Rodrigues, terceiro colocado é o kart 23 do Paulo Sérgio, quarto colocado é o kart 52 do Miguel Batalha, e o quinto colocado é o kart número 8 do Ricardinho Mamola, o sexto colocado é o kart 88 do Professor Júlio, o sétimo colocado é o kart de número 100 do Kleber Palheta, o oitavo colocado é o kart de número 111 do Ricardinho Mamola, o nono colocado é o kart de número 57 do Renato Bernard, o décimo colocado é o kart de número 127 do Deusdete Salles, e o décimo primeiro é o kart de número 12 do Antônio, o décimo terceiro é o kart de número 27, é o Fábio Brilhante, esse é o grid de largada para a segunda bateria na categoria Novatos e Super Sênior. Vamos lá então, conferindo, vem chegando, vamos ficar aqui observando se vai valer a partir de agora a largada para a primeira volta, conferindo tudo, está valendo a largada para a primeira volta desta segunda bateria, largada tranquila e vai liderando o kart 99, segue à frente, é o Carlos Aragão. Já girou, já girou o kart por lá, vamos ficar observando para que que houve toque, houve gente girando na pista, o kart que girou ficou na última posição e quem vem aqui na primeira posição é o kart de número 8, é o Ricardinho Mamola. Vamos conferir por aqui agora, vamos conferir por aqui agora, o kart número 8, é o Ricardinho Mamola, o 23, o Paulo Sérgio, segunda bateria, eletrizante na largada. Passa ali o kart número 8, olha o toquezinho ali do kart 76 com o 23, na ultrapassagem, na ultrapassagem do Laércio Rodrigues, para cima do kart 23 do Paulo Sérgio, houve o toque, ele passou bem embora. Vai essa, o Rodrigues é o segundo colocado, o Paulo Sérgio é o terceiro. Bem absoluto, kart número 8 do Ricardinho, sobrando na frente o segundo, o Laércio Rodrigues. o Paulo Sérgio e com a frente o Napoleon Russo, o Paulo Sérgio e com a frente o Purdão Moro, o Paulo Sérgio é o terceiro. O PETRinho, o Paulo Sérgio no portano włos, o Paulo Sérgio é o primeiro capítulo 31. O reasonsias, o Paulo Sérgio e com a frente o caminho, é o primeiro mar Alex, o Paulo Sérgio e com a frente o tempo todo o dia, Estamos então na segunda bateria da categoria Novatos e Supercentes Deixa eu fazer uma correção aqui O piloto que está liderando essa segunda bateria É o Matheus Galvão com kart número 8 Matheus Galvão, kart número 8 Tinha uma relação aqui que estava trocada Com o Ricardinho Mamula, que é o kart número 111 Então, fazendo a correção Quem está liderando nesse momento essa segunda bateria É o Matheus Galvão com kart número 8 Seguido do kart 76 Que é o Laércio Rodrigues Laércio Rodrigues com kart 76 23 Segue absoluto, absoluto na frente O Matheus Galvão com kart número 8 O Laércio Rodrigues em segundo O Sérgio Filho ali na terceira posição Vai passando aqui na nossa frente agora O Matheus Galvão já passou Vai passar aqui o segundo colocado O Laércio Rodrigues, o terceiro E olha a briga aqui Pra cima ali, o 99 tentando Recomparar a posição Conseguiu outra passagem E o kart 52 Mais capada por ali Saiu fora da pista Voltou de novo O kart de número 12 Que era o Antônio Rosaldo Escapou, mas voltou Segue na frente A vista é o luto Matheus Galvão Segundo colocado Laércio Rodrigues O terceiro agora O Miguel Batalha Aproveitar e falar pra você Que o Matheus Galvão Kart número 8 Tem o patrocínio de Marjão X-Card Ventidai Flex Cabos O Goianinho do Kart 40 Tem o apoio De Goianinho Auto Peças Goianinho Auto Peças Que você encontra Peças para carros Leves E picapes Nacionais E importados O Fábio Brilhante Tem o apoio De F Brilhante Olha a briga boa Do Goianinho Pra cima ali Do Kart 23 Que é o Sérgio Filho Consegue a ultrapassagem Vai embora O Goianinho Renato Berna E 21 Fortes E Pichuna Uma briga boa Do Carlos Alagão Pra cima Do Ricardinho Mamula Enquanto isso Soberano Sobrando 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 Ali na ponta O Matheus Galvão O Laércio Rodrigues Tranquilo Na segunda Na segunda posição O Miguel Batalha Com o Kart 52 Tem a terceira posição Na quarta posição Vai passando por aqui O Kart de número 23 Do Sérgio Paulo Do Paulo Sérgio Você que está conosco Na transmissão Continue participando Interagindo Aí nos comentários Que já já Vou registrar Sua audiência A sua participação Esta é a quinta Quinta etapa Do Campeonato Paraense de Kart Segunda bateria Categoria Novato Super Sérgio Olha o garoto Absoluto Na ponta O Kart número 8 Do Matheus Galvão Laércio Rodrigues Aperta agora O Kart 52 O Miguel Batalha Vai para cima Do Laércio Rodrigues Paulo Sérgio Passando Na cola dele O Kart 88 Do Professor Lu Júlio O 99 Passando aqui na frente Carlos Aragão Segunda bateria Da categoria Novato Super Sínio Emocionante Você acompanhando Conosco Aqui na tela Da sua Pega as fortes Quase chegou Dar uma escapada Por ali O Matheus Galvão Mas está tranquilo O Laércio Rodrigues Olha para trás Porque o Miguel Batalha Está na cola Na cola dele Ali pela segunda Pela segunda posição O Paulo Sérgio É o terceiro Chegou de vez Chegou de vez O Miguel Batalha Para cima Para cima Do Laércio Rodrigues O Professor Júlio Para cima Do Paulo Sérgio O Kart Número 100 Mas que é o Trave Palheta O Kart 100 Em cima No 99 Que é o Carlos Aragão Essa segunda Bateria Está demais Está demais Segunda Bateria Categoria Novato Super Sênior Última volta Abre por aqui A última volta O Matheus Galvão Vem o Laércio Rodrigues Para a segunda posição Olha o Miguel Palheta Para cima Não consegue fazer A ultrapassagem Vai embora O Laércio Rodrigues O Miguel Batalha Vai em cima Vai conseguir A ultrapassagem Lá no fundo Vamos ver Virada da culpa Não consegue Defende muito bem Por lá O Laércio Rodrigues O Miguel Batalha Chegou E chegou De vez Tentando fazer A ultrapassagem Em cima Do Laércio Rodrigues Vamos passar Coladinho Coladinho Por aqui Na nossa frente Última volta Se não passar Agora não passar Mais Não consegue fazer Fim de Volta Da última bateria Passa por aqui Na terceira posição Vai passando Os pilotos É final Dessa segunda Bateria Bateria Eletrizante Na categoria Novato Super Sênior Vou já aqui No Facebook Vou já aqui No Youtube Ver quem está Conosco Participando Interagindo Na nossa transmissão Aqui na tela Da sua PH Esportes